Olá, muito prazer, eu sou a Rafa Oliveira, seja bem-vindo ao Organize Sem Frescuras. Hoje eu vou dar dicas especiais de como armazenar corretamente os alimentos na geladeira. Vambora! Vou aproveitar também e mostrar minha nova geladeira, lançamento da Eletroluz. Recebi esse modelo faz pouco tempo e seu maior diferencial, além da beleza, é a alta tecnologia de preservação por mais tempo e temperatura adequada para cada tipo de alimento. Resumindo, você tem alimentos mais fresquinhos, duráveis e sem desperdícios. Na hora de armazenar os alimentos, siga essas dicas. Limpe a geladeira com frequência, afinal você consome os alimentos que estão ali. Para fazer a limpeza, utilize um paninho úmido e algumas gotinhas de detergente. Retire o produto e seque as superfícies. Cheque o prazo de validade sempre que possível. Já pensou em organizar um cantinho do café na sua geladeira? Lembrando que a primeira prateleira é o lugar mais refrigerado da geladeira. Já os ovos, organize nas prateleiras e nunca na porta da geladeira. Procure armazenar frutas e verduras higienizadas na geladeira. Eu gosto de lavar em água corrente mesmo e deixe secar antes de guardá-las. E na hora de guardar, prefira potes com fechamento hermético, pois eles preservam os alimentos fresquinhos por mais tempo. Olha que maravilhoso esse pote, que também é da Eletrolux e vai deixar a organização da geladeira linda. E para as verduras, eu gosto de deixar de molho em água com algumas gotinhas de água sanitária ou desinfetante de salada. Depois eu enxago bem e seco as verduras num secador especial pra essa finalidade. Quando vou armazenar as verduras, eu gosto de utilizar uma folha de papel toalha entre elas. E dessa forma vai mantê-las sequinhas e crocantes. E esse é um outro modelo de pote super versátil. Além da versatilidade, ele tem uma ampla resistência à temperatura. Você pode levar no micro-ondas, congelador, forno, etc. E agora chegou a hora de dispor esses potes na geladeira. Os itens que eu consumo menos, eu coloco atrás e o que eu consumo mais, eu coloco na frente. E para me ajudar, a gaveta Optimatura preserva o frescor de frutas e vegetais por até duas vezes mais. É muito bom, né? Programar uma temperatura correta pra cada tipo de alimento preservará todos os seus benefícios. A gaveta Fresh e Flex possui temperatura ajustável para a preservação ideal de diversos alimentos e bebidas, como carnes, vegetais, frios e cervejas. Olha que legal essa função. A AutoSense. Ela controla a temperatura da geladeira automaticamente usando inteligência artificial, prolongando a vida dos alimentos por até 30% mais tempo. E para quem quiser ganhar ainda mais espaços na geladeira, tem essa prateleira retrato. Basta você puxar e aí você ganha um espacinho extra. Evite sobrecarregar a geladeira, pois o ar frio precisa de espaços para circular. E para organizar o freezer, eu gosto de separar as carnes dos frangos, ou seja, organize por categoria. E é importante identificar a data que você congelar este alimento. Bom, gente, eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas e também da minha nova geladeira lançamento da Eletrolux, que eu vou deixar aqui embaixo o modelo na descrição pra você conhecer muito, muito mais. E uma semana abençoada pra todo mundo, organizada, geladeira organizada também. Se inscreva no canal, acompanhe mais vídeos aqui no Organize Sem Precicuras. Super beijo, até!